Tempinho deu aquela estiada, é hora de você fazer o que? A pintura, a restauração e com certeza valorizar o seu imóvel. Aqui na 4CM Tintas você encontra toda a linha Sherry Williams com preço campeão e essa exclusividade que é a restauração. Exatamente, ele corrige trincas e fissuras, restaura superfícies e tem um ótimo nivelamento. E o preço é campeão, facilidade para você pagar? Vem pra cá, continua a promoção, você comprando a cada 500 reais você profissional, concorre a produtos Atlas Power Tech e esse mês vai ser sorteado o que, Edri? A lixadeira telescópica. Anota o endereço, Avenida Independência? 3525. Com super estacionamento, vem correndo! 4CM Tintas!